O UFC Fight Night Vegas 33, que rolou na noite desse sábado, teve mais lutas canceladas do que realizadas. E não é brincadeira. Ao todo, entre os problemas diversos, que foram desde protocolo de Covid até lesões e vistos cancelados, o evento teve 11 lutas canceladas contra apenas 10 realizadas. Por isso mesmo, a gente passou a dizer carinhosamente que esse evento do UFC estava cagado de pombo, porque, além de todos os problemas, ainda estava batendo de frente com um grande card do principal rival, Belator. Mas, como eu mencionei na resenha de sexta, é muito bom para a organização que o evento se venda de véspera, ou seja, que atraia a atenção do público. Mas isso não quer dizer que um card aí não tão vistoso como foi esse não vá ser bom. E foi justamente o que a gente viu no octógono do UFC Apex. Um card com boas lutas, nocautes e combates bastante disputados. Além de um main event que, embora tenha sido um pouco menos agitado que as outras lutas da noite, entregou as respostas que a gente buscava. O Ryan Hall foi um dos maiores furacões que entraram no UFC via Tuf. O homem-ambulância tinha enorme expectativa sobre seus ombros, mas parecia sempre falhar na hora H, inclusive na final do reality show. Mas o agora veterano Hall vinha de quatro vitórias seguidas, inclusive dois triunfos seguidos sobre ex-campeões Anderson Silva e Chris Weidman, embora haja ressalva em ambos os casos. Mas era hora dele mostrar que tinha condições sim de escalar essa montanha. Do outro lado do octógono, Sean Strickland foi nomeado pela imprensa americana como a volta por cima do UFC em 2020. Ele encaixou quatro vitórias seguidas e voltou ao peso médio, onde sempre se apresentou melhor. E ó, Strickland mostrou rapidamente porque tá vivendo grande fase tática. Em poucos segundos ele resolveu o maior problema que tinha pra luta, o alcance. Strickland é um porrador, um cara que se diz amante da violência, mas pra colocar esse plano em jogo, ele ia precisar driblar os mais de dois metros de alcance de Ryan Hall. E assim ele fez. Os dois primeiros rounds se desenrolaram praticamente na curta distância, com Strickland lançando mais e conectando mais golpes, principalmente os Jebs. Na real, esses dez minutos iniciais ficaram parecendo mesmo aquele brinquedo de luta de robô, o Rock'n Sockham, sabe qual é? Foi um jogo mais plantado, puramente de mãos, mas com o Chan sempre tocando mais o adversário. No terceiro round, parecia que as coisas iam começar a mudar. O corner de Hall deu-lhe um belo puxão de orelha, e o prime time voltou se movimentando mais, trocando de base. Mas isso também não durou muito. Hall, que já tinha levado um golpe baixo involuntário antes, acabou vendo a maré virar de novo, graças ao momento mais controverso desse combate. Os dois partiram pra trocação franca, e ao se aproximar, Strickland acertou a cabeça de Hall com o seu próprio globo, o famoso choque involuntário de cabeças. É claro que é sempre muito difícil medir essas coisas pela câmera, pelo replay, mas acho que há dois fatos aí. Um, o Hall realmente parece ter sentido esse golpe, e mesmo que não tenha sido de forma decisiva, isso contribuiu muito pra tirar a concentração dele. E dois, o juiz não viu, ou pelo menos se viu, considerou que não valia a pena intervir. E aí, cara, segue o jogo. E seguindo o jogo, o Ryan Hall levou seu maior atraso dentro da luta. Ele foi pro chão, de costas, e levou uma saraivada de golpes. Na tentativa de se defender e fazer alguma coisa, ele obviamente trabalhou muito por baixo, acabou até cedendo as costas, e óbvio, aí queimou o restante do cartucho de oxigênio que tinha. Verdade seja dita, por outro lado, o Sean Strickland, apesar de ser faixa marrom de jiu-jitsu, mostrou também que o jogo de chão tá passando longe de ser sua prioridade. Ali nas costas do rival, fazendo uma força danada, ele teve dificuldade até mesmo pra fechar o cadeado. Sorte do Tarzan é que acabou não fazendo muita falta pra frente. Já bastante cansado e muito avariado, o Ryan Hall não se rendeu como em outras oportunidades, mas também já não tinha muito mais forças pra poder reagir. No fim das contas, vitória por decisão unânime para Sean Strickland, que emenda sua quinta vitória seguida no Ultimate, e deve ser o mais novo top 10 dos pesos médios. O mais provável é que na próxima atualização, Strickland entre no grupo dos 10 melhores lutadores até 84 quilos, ao passo que o Ryan Hall deve fazer o caminho inverso, saindo, muito provavelmente até trocando de posição com Strickland, que era o décimo primeiro. Após a luta, Sean Strickland chegou a dizer que lutaria até contra Francis Inganu se a grana fosse boa, mas evitou pedir um adversário específico. Ele disse, Eu só quero lutar, só quero ganhar dinheiro. Eu sou grato por estar no UFC. Não fosse por estar aqui, eu sei lá, eu estaria num trailer cozinhando metanfetamina. Já que o nosso projeto de Walter White não quis pensar seus próximos passos, eu faço o trabalho pra ele. Que tal Jack Hermanson? Mas ó, vai ser importante mostrar mais evolução ainda. Se Strickland quiser não só entrar no top 10, mas se manter por lá. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse evento zicado como um todo. E também, claro, da luta principal entre Ryan Hall e Sean Strickland. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo. E juntos ao nosso clube de membros, além de ajudar o sexto round a continuar crescendo, produzindo cada vez mais conteúdo, você também concorre mensalmente às belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Pode ser esse modelo que eu estou usando, pode ser qualquer um outro do nosso cardápio. Nesse final de semana tem mais um vídeo aqui no canal. O Renato vai publicar uma resenha nesse domingo falando sobre a derrota de Patrício Pitbull para AJ McKinnon. Final do torneio dos pesos penas do Belatoro. O brasileiro perdeu o cinturão e o jovem promissor de 26 anos ampliou seu cartel para 18-0. Para acompanhar, claro, você pode vir aqui no sexto round durante o domingo, acompanhar nossas redes sociais. Mas se você está assistindo isso mais para o final do dia no domingo, eu vou deixar o link dessa resenha no card aqui do lado. Beleza? Valeu. Um abraço. E até mais.